Música E a obra não para, meu povo Hoje a minha filhota tá aí, ó Vamos que vamos Lá Lá embaixo estão as kitnets Tô dando um grau aqui agora Pra mandar fazer o portão Porque aqui por enquanto Eu vou fazer uma entradinha aqui Vai ser o estacionamento das kitnets E o projeto futuro Vai ser o A parte da Do auditório, né? Mas o auditório é mais longo prazo, né? Aí nosso Projeto Seu Ailton jogando duro E aí seu Ailton, jogando duro seu Ailton? Pô, agora eu queria saber se o cara que levantou esse muro Ai, ai, ai O cara é teu amigo, pô O cara é teu amigo Acho que não tá no plumo não, viu? Não, não quero saber se é quem Aqui no plumo não tá Eita Foi tu que indicou, seu Ailton Lembra não? Infelizmente, gente Pegamos um pedreiro aí Que Ele fez essa frente aí Infelizmente não ficou legal Entendeu? Mas Como diz os pedreiros, né, seu Ailton Sai no reboco Eita Oi Eu te perguntei, pô Eu te perguntei, né? Porque tá espalhadinho Eu achei pouco a carroça de areia Eu não vi Hã? Eu te perguntei, pô Eu achei pouco também, cara Achei pouquíssimo, pouquíssimo Vai ficar um paredão, hein? Vai ficar um paredão, paredão Vamos que vamos Aqui ele tá tirando Já tirou os pontos já Tirou os pontos Pra vir o reboco Infelizmente, gente Vai pegar um pouco grosso aí o reboco Esse que é Que é duro, viu? Contratar qualquer pedreiro aí Fica a dica, gente Fica a dica Olha de reboco Vai pegar ali, ó Ô, Seu Ailton Fala pra mim aqui O que tu falou sobre a De sair de zero ali Não É porque Não, aqui na filmagem Já dá pra ver que tá torto, cara Então aqui você vê Aqui, ó Pode ver aí de casa, ó Tá vendo lá o carro lá atrás, ó Aqui já não pegou nem ponto Dá pra tirar Aqui já pegou a grossura Mais ou menos Aqui já pegou Mesmo Aqui, então Aqui vai sair em zero E aqui vai vir trecho Mas a obra A obra não pode parar A obra não para, meu povo Tá lá Graças a Deus Vamos que vamos Louvado seja o Senhor E é isso aí, gente Queria mostrar pra vocês aí É, como tá lá dentro Bora lá rapidinho Bora lá ver Um ficou, então Só pra finalizar Aqui, gente Não sei se eu mostrei pra vocês Mas já tá tudo rebocadinho Aqui também Aqui também Aqui ele vai tirar Todas as estroncas hoje Ou até amanhã Vai tirar todas as estroncas também E aqui, gente Olha que benção Isso aí ficou a sala Aqui, agora já posso pisar Aqui ele já tirou as estroncas Pra fazer o contrapiso, né Mas tudo certinho Tudo na paz Então É isso aí Não é não, Sereninha? Serena, gente Eu amei esse corredor aqui Ah, cara Entrando no ventinho Tudo certinho Prontinho Pô, ficou Benção Pra mim eu gostei, gente Gostei demais, viu Tá, gostei, gostei Gostei mesmo E é isso aí, meus amados Olha só E delícia Gente É isso aí Espero que tenham gostado É Eu estaria indo viajar agora Na quinta-feira Estaremos Indo pra Paraíba Longe Vamos de carro ainda Fazer o que na Paraíba? A obra não para, gente Vamos entregar Cestas básicas Cestas básicas É 200 cestas básicas Na cidade de Riachão E sim Para os ribeirinhos Aquelas famílias Bem carentes Certo? Vamos também levar roupinha Para as crianças Então Glória a Deus Então quem sabe Essa vai ser minha última postagem Né? E depois Só quando eu voltar Vai ser daqui a duas semanas Aí quando eu voltar Eu vou filmar Para ver como ficou Aí o muro Fechou? Cara Obrigado Você que ficou até o final Que Deus te abençoe Beijão aos meus seguidores Né? Aqui do canal A obra não para Você que chegou agora Você está chegando Cara Seja bem-vindo Que Deus te abençoe Eu sei que se você Se inscreveu aqui É porque você gosta De construção Porque você quer construir Então cara Não desista Vá Não desista Cara Deus é contigo Tá bom? Beijão no coração De vocês Gente Vamos finalizar aqui Ihuuu Vamos que a obra não para Meu povo lindo Lindo Tchau